Fala galera, o mercado da bola voltou e tá bombando mano! Então com isso aqui no canal voltou, vai e vem transferências do futebol! Vamos falar aqui do nosso mercado da bola e também lá da Europa, assim que o mercado lá também começar a ferver! E como vocês podem ver, o cenário tá verdinho porque transferências do futebol, molecada, rola muita grana! Deixa que like aquela curtida, se você curtir esse formato de vídeo, bora começar direto ao ponto! E vamos falar do Flamengo, tem um novo presidente e já anunciou seu novo treinador, Abel Braga! Sim, o Flamengo não vai continuar com Dorival Júnior, anunciou ontem à noite o Abel Braga como novo treinador do Flamengo para 2019! E Abel Braga já avisou mano, a Libertadores será a prioridade do Mengão! Tipo assim né, a antiga diretoria com bandeira tava apostando em vários treinadores jovens, Só que a nova diretoria já tá apostando em um treinador bem cascudo, vencedor de Libertadores e tudo mais! Então eu acho que não tem como ir errado com o Abelão mano! E já tá saindo várias especulações que o Flamengo tá atrás do Rodriguinho, do Renato Augusto, do Gil, ex-jogadores que fizeram parte do Corinthians né, e o Renato Augusto que foi revelado no Flamengo! E mais um novo jogador galera, o Gerson! O Gerson que era do Fluminense, que hoje pertence a Roma e está emprestado para o Fiorentina! É um jovem jogador ainda, tem 21 anos e ainda tem mercado lá na Europa! Tipo assim, todo mundo sabe que o Flamengo agora tem dinheiro, mas será que valeria a pena gastar bastante grana trazendo um jovem jogador que ainda está lá na Europa brasileiro? Será que na base do Flamengo não tem um moleque bom que dá pra lapidar e ser um grande jogador? A não ser que o Flamengo realmente já queira um substituto à altura do Paquetá! E isso Gerson, se ele voltar pro Flamengo ele vai ter que provar né mano? Ele saiu daqui como promessa, só que voltando pro Brasil, ele teria que ser um jogador pra ser titular e jogar muito bem! E o novo presidente do Flamengo vai trocar ideia com o Diego Alves mano! Que o Diego Alves brigou com a antiga diretoria, com o Dorival Júnior, não foi relacionado, ficou pistola porque perdeu a posição de titular pro César! Então torcedor Flamengo, só quero saber a sua opinião, qual seria a melhor opção? O César, Diego Alves, diz que também estão de olho lá no gatito né mano, do Botafogo! E vamos falar de Vasco galera, parece que o goleiro uruguaio Martins Silva tá dando adeus ao clube, tá negociando a rescisão de contrato! E eu quero saber a sua opinião torcedor vascaíno, eu sei que o reserva Fernando Miguel salvou o Vasco do rebaixamento, fez a defesa do ano e tudo mais! É melhor mesmo se despedir do Martins Silva mesmo e já confiar no Fernando Miguel ou dá pra conciliar os dois? Quero saber a sua opinião! E galera, o Vasco tá perto de anunciar um novo jogador aí mano, que se conseguir, vai ser uma bela surpresa! Bruno César do Sporting galera! Bruno César que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, o famoso chuta-chuta! Ele tem 30 anos ainda, só que nessa temporada ele não teve bastante oportunidade no Sporting! Mas a nível de Brasil, eu tenho certeza que ele seria um ótimo reforço! Torcedor português do Sporting, que assiste o meu canal! Fala aí pro torcedor vascaíno, se o Bruno César seria um ótimo reforço! Seria por empréstimo né galera, porque é muito caro ainda contratar ele! Mas mesmo sendo por empréstimo mano, na minha opinião seria um baita reforço! E quem pode deixar o Vasco, que até que meio que deixou entendido que isso ia acontecer, é o zagueiro Leandro Castan! Mano, Leandro Castan que foi contratado pelo Vasco pra esse brasileirão e jogou pra caramba! Viu que ele tem mercado ainda no futebol brasileiro! E com isso tá aparecendo sondagem de outros clubes! Dentre eles, o Corinthians né mano? Todo mundo sabe que o Leandro Castan fez história no Corinthians, foi campeão da Libertadores em 2012! Então galera, pode surgir a oportunidade de ele voltar ao clube que ele fez história! Tem uma sondagem também do Internacional, resta esperar! Eu como corintiano mano, eu aceito o Leandro Castan de braços abertos! Porque vendo os nossos zagueiros esse ano aqui do Corinthians, é, é melhor o Leandro Castan voltar! E já não é novidade né galera, o cara ele voltou pro Corinthians, trouxe a comissão técnica toda de volta! Então eu como torcedor corintiano tô empolgado! Só que é assim né mano, não adianta trazer só o treinador e não contratar ninguém! Já tão atrás aí provavelmente do Leandro Castan e já anunciaram galera, o Richard! Ex-jogador do Fluminense! Agora na minha opinião, eu nunca vi esse menino jogar! Perguntei lá no Twitter, muita gente falou que ele é bom, muita gente falou que ele é que nem o Douglas, ex-Vasco! E na minha opinião, se for pra jogar que nem o Douglas, ex-Vasco, pode ficar no Fluminense! Só que não adianta trazer um volante que não saiba jogar bola! E espero que com o carilho, o Richard seja um ótimo jogador! Torcedor Fluminense, seja sincero mano, o Richard joga bola sim ou não? Fala aqui nos comentários! Falando rapidinho de mercado europeu, galera, todo mundo tava empolgado que o Ibra poderia ir lá pro Milan e tudo, mas o Leonardo, diretor do Milan, já avisou! O Ibra vai ficar nos Estados Unidos! Tentaram negociar, mas não rolou mais nada, então o Ibra não vai mais pro time italiano! E uma notícia de treinador movimentou o mercado hoje, mano! O treinador alemão, Joaquim Lowe, disse em uma entrevista bem sincera, está claro que o meu tempo na seleção alemã já passou! E ele falando isso, ainda sendo o treinador deles! E logo depois ele já emendou, seria interessante treinar clubes, entre eles o Real Madrid! Tipo, oh, me contrata aí, vai Florentino Pérez! Ele não tem tantos títulos como treinador, porque ele treinou a seleção alemã por muito tempo, mas obviamente que ele ganhou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações em 2017! Então assim, galera, é um bom treinador! Obviamente que depois tem um desgaste de tanto tempo que tá no cargo, mas eu acho que seria muito bom para o Real Madrid! E você, torcedor do Real Madrid, Joaquim Lowe, seria uma boa, mano? Fala pra mim! E o Grêmio, galera, se despediu do Meiuca Douglas, Boleirão Douglas, Tufão Douglas de 36 anos! Ninguém sabe pra onde o Douglas vai, mas já se despediram ambas as partes! Douglas sai do Grêmio, fez parte do elenco que ganhou o Libertadores, jogou pra caramba quando ele foi pro Grêmio lá, depois com a idade, né, mano? Foi caindo um pouco de produção! E pra substituir ele, mano, parece que o Grêmio vai fechar com o Thiago Neves! Já aceitou as bases salariais, só falta conversar agora com o Cruzeiro! Torcedor Grêmio está, aprova isso? E você, torcedor do Cruzeiro, tá feliz ou triste com a possível saída do Thiago Neves? E pra acabar, vamos falar de Fluminense, galera! Parece que o novo treinador já vem sendo especulado! Roger Machado, mano! Vocês aprovariam? Sim ou não? E eu, como torcedor corintiano, peço mais uma vez a sua opinião, torcedor do Fluminense! O Sornosa, ele é um bom jogador? Porque parece que ele tá querendo ir pro Corinthians, quando a gente tá atrás dele, quero saber a sua opinião! E o Fluminense, mais uma vez, vai ter que procurar se reestruturar, né, mano? Mais uma vez, vai ter que apostar na molecada! E antes de terminar, molecada, parece que o Santos tá atrás de dois nomes para ser o treinador na nova temporada! Dunga e Vanderlei Luxemburgo! Qual é a sua opinião? Deixa aqui o like, muitos prosseguições, abraço, mercado da bola voltou, tamo junto e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho